Hoje eu conversei com a gestora, Toniolo, lá do Poço Novo Osasco. A nossa secretária de junta, Suzete, esteve lá na unidade fazendo uma visita técnica. E eu quero agradecer muito à Secretaria de Saúde. E já para fazer os ajustes necessários para que a gente tenha um pronto atendimento 24 horas.